Fala meu lindo, minha linda, aquele vídeo assim que as galera chega com o dedinho assim ó, Deus tá vendo hein, Deus tá vendo, passa assim pra frente, se Isaia não tiver com a mãozinha riscando o lápis, ele pula, ele vai embora, ele não curte o vídeo, e você tá fazendo a pior burrada da sua vida, porque os vídeos principais, o conteúdo principal tá nesse tipo de vídeo, tá, esse vídeo aqui mesmo é a base de tudo que você precisa aprender pra você se tornar um bom desenhista, pra você fazer um desenho legalzinho, bem, 10 vezes melhor do que esse aqui, o caminho tá nesse vídeo, então fica com ele até o final, vou ser bem breve, eu vou logo falar uma coisa pra você, o assunto aqui, o assunto, ei meu Deus, perdi o foco, cara, você tem que tá pronto, não sei se você tá preparado pro assunto, eu tô com raiva quando alguém fala assim, mas esse aqui eu tenho que falar, por quê? Porque o assunto que eu vou falar aqui, ele é meio fora da curva, por que que surgiu esse vídeo? Vou ser rápido, a pessoa escreveu lá no grupo, o meu sonho é desenhar assim, parece bonito, parece uma palavra, parece uma palavra de alto, né, uma palavra nossa, fantástica, a pessoa tem um sonho, tal, 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 mas acontece um fenômeno aí, essa frase, quando a pessoa tem essa visão de algo, ok? Mas antes de eu falar, vou falar pra você o seguinte, o ser humano, ele conhece, ele manda uma sonda e vai lá pra Marte, o ser humano, ele sabe que daqui a 100 anos de luz tem uma estrela, tem um planeta, o ser humano conhece o fundo dos oceanos, conhece a cúpula lá do planeta, sabe que lá dentro tem uma grande esfera, mas o ser humano não conhece quase nada de si mesmo, ele não conhece quase nada, ele sabe que tem pulmão, coração, rim, ele sabe a parte que se mexe, ele sabe, mas o que funciona tudo isso, o ser humano tá longe de saber ainda, por que que eu tô te falando isso pra você? Porque quando você fala, o meu sonho é ser um grande desenhista, a sua mente entende que aquilo pra você é só um sonho, aquilo pra você tá distante, aquilo pra você é impossível, aquilo pra você é difícil, e aí um monte de coisa desse tipo, porque quando a gente correlacionou, não sei se essa é a palavra, correlacionou a palavra sonho a algo que é difícil, que é impossível, por exemplo, o meu sonho é ir pra Paris, quando você fala assim, você já tá dizendo que aquilo é uma realidade longe, cara, longe, é só um sonho mesmo, é um sonho, cara, eu não sei se você tá me entendendo, tá me entendendo, né? Eu acho que você tá me entendendo, eu sei que é sábado, um vídeo desse no pleno domingo, e o que que você tá fazendo da vida é num vídeo desse, num dia desse, você tá louco? Mas vai te ajudar esse vídeo aqui, então não faça isso, não acredite, primeiramente, não acredite na sua mente, Quando você olha pra um trampo, e acha que aquilo é difícil, que aquilo é impossível, você tá certo? Por um lado, você tá certo, porque você está falando segundo a sua realidade, a realidade que você criou, mas não significa que isso é real de fato Calma, calma, vamos chegar lá, vamos ver se nós entendemos essa bagaça aqui Vou dar um exemplo aqui, ó, vou falar diferente, vou falar com a voz mais bonita Vou dar um exemplo aqui, ó Esse desenho aqui, quando eu aqui olhava pra um tipo de desenho com esse acabamento aqui, né? Na época, quando eu olhava assim, eu falava, meu, nunca que eu vou fazer um desenho desse, que desenho difícil Que desenho difícil, que desenho difícil, eu ficava nessa E eu conseguia fazer? Não conseguia não Que desenho difícil, isso é Por que que eu falava assim e eu acreditava naquilo? Porque era a minha realidade, eu tava falando segundo o filtro da minha experiência Você tá entendendo como é perigoso? Por isso que você não pode acreditar na sua mente Porque você tá falando segundo a sua experiência Hoje, se eu falar que é difícil, é impossível eu fazer um desenho desse Eu vou estar mentindo pra mim Porque hoje eu tenho outra experiência Eu treinei, eu passei a acreditar que aquilo era possível Comecei a treinar e consegui Então eu pergunto pra você, era impossível pra mim? Não era Então você não pode acreditar na sua mente Quando você olha pra um trabalho e fala, nossa, eu nunca vou conseguir isso Eu nunca vou conseguir ser aquilo Eu nunca vou conseguir fazer isso Eu nunca vou conseguir Se você for falar isso daí Você tá falando segundo um filtro E esse filtro é a sua experiência Que você viveu, que você tá vivendo Não é a realidade em si Você tá entendendo? Isso serve pra qualquer coisa, cara Pra qualquer coisa Então, calma, mas eu vou te dar a solução Fica tranquilo Vou te dar a solução Porque não adianta eu falar o problema e não dar a resposta Eu vou tentar te ajudar aqui nesse vídeo Beleza? Porque o cara quando chega aos 40 e lá vai cacete Ele começa a pesquisar algumas coisas Porque assim, existe uma verdade Que você conhece Mas aquela verdade Ela não é só aquela Ela pode ser maior Essa verdade, ela pode ser imensa Tá? Então não se feche Só numa caixinha Expanda a sua mente Vai abrindo, vai conhecendo Pra você Se desenvolvendo É a jornada que eu tô agora Eu tô sempre pesquisando alguma coisa E eu vi a necessidade De fazer esse tipo de conteúdo Aqui no canal Porque eu vejo muita gente Preso Num aprendizado Eu vejo gente desanimada Eu vejo gente falando Vou até fazer um vídeo sobre isso depois Pessoas falando que Por que que eu chego no meu trabalho No meu desenho E esse comentário eu já vi em vários vídeos Tá? Em outros canais Por que que eu chego no meu desenho Nunca termino Olho pro desenho Paro ali Desanimo Bate um desânimo E ali Pá Eu nunca que eu concluo A pessoa tem desejo Tem vontade Mas quando chega lá Pá Desanima Eu vou fazer um vídeo sobre isso, cara Isso é sério Beleza? Mas pra isso Você tem que conhecer Como que funciona a mente Ok Sim, Isaías Mas como é que eu vou fazer Pra mim poder Eu vou te dar um macete aqui Pra você hackear o seu cérebro Eu disse que o vídeo ia ser pequeno Mas não tem jeito não Vou dar um macete aqui Pra você enganar a sua mente Pra você hackear ela Pra você Porque assim Quem manda na sua mente É você Você não pode Se ela falar Não Você tá errado Você pode Dominar ela Você pode Colocar Outras coisinhas nela Por exemplo Quando Se você Quer ser Se tornar um bom desenhista Quer fazer um desenho legal E você olha assim Você quer olhar pra um desenho desse aqui Ou um desenho do coleguinha E falar assim Você é moleque Isso é simples Eu vou te dar um hack aqui agora O que você vai fazer? Você vai falar todos os dias Se você já tava louco até aqui Você vai ficar mais agora Todo dia você vai olhar Diante de um espelho Ou olhando A própria foto Que você quer desenhar E vai dizer assim Eu sou Um bom desenhista Calma Não vai dar certo Não vai dar certo Por quê? Porque se você falar isso É igual a sua mente Acabou de falar aí Que você vai estar mentindo Você vai estar mentindo Lá no seu subconsciente A vozinha vai dizer Mentira Você não é um bom desenhista Essa é a voz que você acredita Então não tem como você Enganar ela Mas tem como você burlar ela Que é o gênio da lâmpada O que você vai falar? Pra ela não questionar Porque ela adora dar certo Essa vozinha O que você vai dizer? Eu estou Treinando Para me tornar Um bom desenhista A não ser que você não tá treinando A não ser que você não participe Do curso de desenho realista fácil Olha só Aproveitando o marketing Aproveito na hora mais Mais fina A não ser que você não tá assistindo As aulas gratuitas no YouTube Porque aqui tem aula Aqui não adiando Não tem desculpa Aqui tem todas as aulas Que você precisa Para aprender a desenhar Tá aqui no YouTube Ok? Beleza? A não ser que você não tá treinando Tá só no TikTok Tá só no X X-Men Assistindo X-Men A não ser que você Aí você vai estar mentindo Mas se você estiver realmente treinando Não tem jeito A sua mente não vai dizer Para você que você não tá treinando Tá? Aí coliga a palavra Treinando Com a palavra Vai se tornar Um grande desenhista Que é o futuro É incerto Então você não pode Ah não vai dizer Ah ele não vai ser um bom desenhista Quem garante Que você não vai ser? Não tem como Atualmente dizer Que você não vai ser Beleza? Porque ela não sabe Ela não viveu essa experiência Você tá entendendo Onde nós estamos chegando Aqui nesse vídeo? Eu quero encerrar Senão o vídeo vai ficar longo E você vai ficar mais doido Mas esse pontinho final aqui É o mais importante Quando você começa a falar Ela começa Aí o que acontece? A sua mente começa a acreditar Nos primeiros dias vai ser nojento Vai ser chato Cara Grava isso em um áudio Coloca num fone de ouvido Fala isso toda vez De frente do espelho Olhando pro desenho Fala isso toda hora A hora que você quiser Fala Faça outra coisa também bem legal Que eu vou fazer até um vídeo sobre isso Meditação É fantástico pra você Pra você aprendizado Pra você aprender Pra você Eu vou dar muita dica Nesse canal Nessa linhagem Porque nós estamos precisando Em pleno século XXII XXII, né? Tô perdido no tempo E tem muita gente perdendo o juízo Ficando louco da cabeça Por quê? Porque não sabe Porque tá só usando Sensorial Aí não sabe A riqueza que tem aqui dentro Beleza? E eu vou fazer uns videozinhos legais Nas coisinhas que eu tô aprendendo aí Tá bom? Então faça isso Quando você começa a fazer isso repetidamente Aí acontece o fenômeno Qual o fenômeno? Você passa a acreditar Aí já era Quando o seu subconsciente Aquilo impregnone você encarnou Quando aquilo se torna verdade pra você Cara Você vai fazer desenho Por prazer assim Por vontade Não é uma coisa que você vai fazer forçado Vou treinar aqui forçado Não Você vai começar a treinar ali Com alegria Com vontade Por quê? Porque a sua mente acredita É quando ela acredita Ela manda comando É assim que funciona a sua mente Ela manda comando Tá? Pro seu Pro cérebro mais Sai do mais sutil Aquele mais Debaixo lá Onde fica toda a O que domina Aí começa a passar pro outro Pro outra camada do cérebro Até chegar Aonde você Se movimenta Beleza? Porque quem comanda É as partes mais profundas Aí quando você acredita Você começa a agir Pra aquilo Dar certo Pra aquilo se realizar Pra aquilo se tornar verdade Você começa a agir Da forma certa Por quê? Porque você deixou em aberto Agora quando você fala assim Pra mim é um sonho Isso aí pra mim é muito difícil Isso aí pra mim eu não vou conseguir A sua mente acreditou E ela não vai achar meios É assim que funciona a mente Você sabia disso? Que é assim que funciona a sua mente? Por isso que tem pessoas que alcançam Certas coisas E outros não Tem gente que Por exemplo Eu tinha um bloqueio Há um tempo atrás De canal no Youtube Nunca imaginei Eu achava impossível Fazer um vídeo pro Youtube Eu achava difícil Ensinar alguém Você tá entendendo? Lá atrás Tá vendo como a mente Te engana? Hoje eu tenho mais de 400 vídeos aqui Tenho mais de Só estamos batendo com o ar Nós vamos chegar a 100 mil Seguidor Você tá entendendo? Por quê? Agora se eu fosse ficar Acreditando na minha mente Desde lá do começo Eu tava até hoje Sem canal nenhum Ensino a ninguém Tava Você tá entendendo? Então é isso Quando você passa a acreditar A sua mente O seu corpo Vai começar a agir Pra aquilo dar certo Aí você vai Pegar no lápis De uma forma diferente É uma loucura A sua mente vai começar Ai, dormeci a perna A sua mão Vai começar Cara, é sutil Você não vai perceber Nossa, aconteceu uma mágica Aqui na minha vida Não Simplesmente você vai O tempo vai passando De preferência Guarda Os seus primeiros desenhos Pra você Pra você mandar o depoimento Pra mim Agradecer nesse vídeo aqui Quando você Dá o comando Pra sua cabecinha O corpo Acredita Aí já era Porque o cérebro Outro segredinho aqui O cérebro Não tá só na cabeça Porque a gente entende Que o cérebro É só essa massa cefala Que tem aqui, né Não é O nosso corpo todo Tem memória Aí zoou, não foi? Agora 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 Vou jogar esse celular fora Jogar fora esse celular Mas é Você pode prestar atenção Você tá andando na rua De repente Você passa um perfume Um cheiro de alguma coisa Você somente Vai lá Tá Quem trouxe a memória? O cheiro Nariz Ah Vou parar Chega Chega Chega